Música Vamos controlando os papéis aqui A papelada É nóis galera Canal clandestino channel Diretamente da terra da rainha Dizendo as vezes Damos aí começando Hoje é o primeiro dia Depois da Das férias Quando eu entrei dentro do caminhão Estou me deu um susto Os caras não estão nem aí Os caras sujas mesmo Pisa aqui no meio Faz uma cagada violenta Hoje é segunda Agora são 7h40 da manhã Já era para mim estar lá no Na obra descarregando já E eu estou saindo aqui de baixo Grain Island É aqui perto de casa Mas eu não estava conseguindo achar a empresa Ela tem Ela tem dois pátios Um do lado de fora aqui E outro do lado de dentro do porto Então eu perdi muito tempo Já era para mim estar lá Descarrega Descarrega 7h68 Vamos chegar lá para as nove Agora 8h69 Dependendo do trânsito Ela tem duas Duas barreiras de proteção estranha Que saem para as laterais aqui Mas saem bem para fora da carreta Que esquisito São duas entregas Ali no Canario Earth Um acho que eu sei onde que é A outra Não A outra acho que é nova A primeira que eu estou indo é nova Obviamente depois de alguns dias parados Tudo estranho Aquela 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 preguiça mardita Aquela preguiça sem vergonha Para levantar de manhã cedo Acostumado a dormir A pessoa costuma dormir tarde Dormir tarde Acordar tarde Tudo mais Aí pega o caminhão Ela está meio na vaia Freud É Freud Dá para complementar Ainda me dá esse lugar aqui Que eu não conhecia Ou melhor O lugar eu conheço Mas a empresa Eu nunca tinha vindo aqui não Chega no escritório O cara olha com aquela cara de cu dele ali É, está um pouco atrasado Eu falei assim Rapaz, eu cheguei lá Na porta daquela Da sua empresa Lá do outro lado de lá Está a hora Vocês tem que avisar Como é que é que funciona Ah, mas você tem que saber Essa sala daqui é cheia de radar Além de apertada Não tem que ver Onde está tudo? Os caros É o que eu fiz É o que eu fiz Mas eu fiz A Royal A grandeza É o que eu fiz É o que eu fiz Vamos começar a procurar a obra aí já? Já estamos aí na... Perto do local. Eu acho, né? Deixa eu separar isso aqui, porque... Sim, ó... Olha... Sext Chamulina. Oi, eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que tem que entrar direita por aqui, né? Crisp Street Cadabra Pô, os caras desenharam um cachorro lá na parede do prédio todinho lá, lá que topa, ó Jet, Jet Jar Vamos ver onde eles estão Tem uma ali na frente, MG, mas não dá pra ver o nome da construtora Olha só Wolf Ó, achei Essa aí na frente mesmo Deixa eu jogar pro lado de lá Olha só onde eu tô enfiado aqui, hein? Vamos ver se o outro vai sair lá Vamos lá, vamos lá Parou, foi tudo aí E a alba é lá atrás, esse aqui é o lugar que eu achei pra me virar Vamos ver se eu consigo sair agora Sem derrubar nada, né? Ih, agora fodeu aí Vai virar ali, né? Vai virar ali, né? Vai virar ali, né? Vai virar ali, né? Parou foi tudo aí Parou foi tudo aí Vai virar ali, né? Vai virar ali, né? Fodeu foi tudo aí, né? Fodeu foi tudo aí, né? Fodeu foi tudo aí Ué, achei que tinha um cadáver ali em cima desse negócio, hein? Olha que bagunça E essa merda da minha carga aí Ela sai pra um lado aí, né? Vamos lá Virar nós viramos Tem ninguém? Bora Bom, recomeçamos bem já a nossa volta à luta, né? Agora vamos entrar aqui dentro da obra Agora ficou fácil, né? Que é só puxar lá e puxar de ré Tá piscando? Tá gravando Esse emáforo aqui tá vermelho Já começamos daquilo modelo, né? Vou pegar uma caneta aqui Colocar o horário de chegada nossa Tinha deixado as canetas aqui As canetas, obviamente, ia sumir, né? Olha só A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver. Aie, intrai, intrai, ma. Aie, oi. Aie, intrai, intrai, vinalla. Eu sei, eu sei. Vamos lá, vamos lá, soltar a cinta, vamos dar os papéis pra eles lá, desamarrar. Vamos começar a trabalhar, pegar o capacete aqui, se não roubaram o meu capacete. Tá aqui ainda, vambora. É, nós saímos de um, voltamos, recarregamos, já estamos em outro. Aqui não para não. Esse aqui acho que eu já vi nele já. Vamos ver, vamos, vamos ver aí como é que tá o andamento dessa obra. Acho que ali do lado é um supermercado, hospital, não lembro direito. É lá mesmo, vamos pegar pra cá. Vai dar. Vai dar. Vai dar um shopping, né? Acho que é um shopping aí, sei lá. Vamos lá. E a obra, ela era por aqui. Onde diabo é ela? Acho que tem que entrar aqui, né? Tinha que entrar aqui, aí depois eu tinha que entrar no lugar onde não podia. Aí, é o tamanho dela aí. Aí que legal. A última vez aí tinha só um buraco no chão, não tinha nada. Tinha que entrar. Tinha que ir lá. Tinha que ir lá. Tinha que ir lá. Tinha que ir lá. O rapazinho já viu nós, nós já vamos preparar a manobra aqui de novo, não tem ninguém ali né, a metrô pisca alerta. Olha ele já tá lá, ele já tá lá orientando nós lá, tem um carro saindo atrás dele ali e ele não tá vendo. Ai meu Deus do céu. Esse cara deixa pra falar na última hora né. Eles deixam a gente chegar em cima do lugar que eles querem pra falar, não é aqui né, é sempre assim, toda vez é a mesma coisa. Mesma idêntica coisa. Aí você tem que puxar o caminhão lá na frente de novo, refazer a manobra, colocar lá onde eles querem. Já levantaram 1, 2, 3, 4, 5 andares de prédio já hein, e quando eu vim só tinha um buraco no chão, não tinha nada. Bora. Chamaram a gente, vamos fazer o bringolinha entrar lá. Já levantaram o bar? Não, 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 não. Agora eu vouurenneço de novo, agora eu vou tratar da ancora. uma vanzinha lá dentro e entrou um concreteiro também o clandestino vixi, mudou pra caramba aqui, hein, caceta eu vou dar pausa aqui, não vai precisar de hora pra voltar e vão lá soltar a carga bom, mas vamos começar a descarregar aqui mesmo, né então, tá de boa, tá de bobs vamos esperar aí a única coisa que falou que eu vou ter que ir quando o concreteiro ali, ó chegou até mais um ali à frente, ó quando o concreteiro o que tá lá atrás acabar aí eu vou ter que puxar um pouquinho pra frente e deixar esse outro entrar, né e depois ter que voltar aqui ele falou assim, ó, vou tentar descarregar o máximo que eu puder aí agora e no modo que já vai agilizando, né pessoal, eu te agradeço porque como eu disse, né concreteiro tem precedência preferência, não precedência ele tem preferência ele se passa na frente porque concreto é igual bosta se ficar demais aí fora, aí segue então, é nóis como é o destino isso aí demais deixando aqui aquele beijo na poupa se inscreve no canal deixe seu like compartilha o vídeo com a galera de vocês é nóis tchau 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 tchau